Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje eu vou falar sobre os analectos de Confúcio e Mateo Ritchie Aqueles que gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal não deixem de compartilhar o vídeo e procurem meu site guilhermefreire.net Então, quem foram essas figuras? Quem foi Confúcio e quem foi Mateo Ritchie? Bom, Confúcio foi o grande filósofo chinês de todos os tempos a grande referência quando se olha para a filosofia antiga chinesa é Confúcio ele moldou o pensamento chinês quase inteiro por um pensamento milenar que ele foi uma figura, se não a figura mais influente de todas Na monarquia chinesa antiga, a estrutura da corte, a forma como se estudava a preparação para os oficiais públicos, toda passava por Confúcio Confúcio não é exatamente o nome, é Confúci e daí latinizaram para Confúcio os primeiros missionários chineses E nós temos alguns textos muito bons que chegaram de Confúcio o mais notório são os analectos, que é um texto que trata de vários assuntos ele trata sobre a questão das virtudes, da própria questão do governo a questão da moral cívica, dos deveres perante a família e assim por diante E um tema central dos analectos é a questão da magnanimidade ou seja, o que é o homem superior que ele fala, o homem sábio ele sempre, Confúcio, sempre coloca a separação entre o que é o homem superior e o que é o homem inferior então ele faz esse jogo aí constantemente por exemplo, ele coloca lá o homem superior é aquele que exige todas as coisas de si próprio e não exige as coisas dos outros, certo? então de tal forma que o cara, quando o cara vê algo que é ruim ele procura melhorar a si próprio ao invés de simplesmente olhar para o outro com desprezo então na verdade ele olha para si mesmo quando ele vê alguém melhor, procura imitar essa pessoa para poder evoluir nas virtudes e o Confúcio foi tomado como uma espécie de figura algumas pessoas tomam uma espécie de figura religiosa e esse é um ponto que a gente vai abordar bastante aqui hoje até que ponto Confúcio é uma figura religiosa e agora quem foi Mateo Ritch brevemente para já ir fazendo a tabela entre os dois Mateo Ritch foi um jesuíta importantíssimo que foi missionário na China era um italiano que entrou na Ordem de Jesuítas a Ordem de Jesuítas foi fundada por Santo Sinasso de Loyola e eles fizeram um apostolado assim estrondoso foram até o Japão, até a China e assim por diante e Mateo Ritch pegou e foi lá para Padre Mateo Ritch pegou e foi lá para a China fazer esse apostolado só que a grande diferença dele para os outros missionários foi de fato o sucesso estrondoso da missão apostólica dele porque ele aprendeu chinês ele começou a escrever traduções em chinês ele começou a converter os grandes intelectuais da China ele chegou a ter acesso à Cidade Proibida ele foi o primeiro estrangeiro a entrar na Cidade Proibida começou a... ele converteu alguns dos grandes intelectuais daí eles começaram... os grandes intelectuais começaram a traduzir catecismos cristãos e por exemplo os elementos de Euclides eles foram os que introduziram os princípios da astronomia e como eram conhecidos no Ocidente foi Mateo Ritch que introduziu então se ele deu um avanço científico para a China de séculos que simplesmente era desconhecido eles tinham... totalmente desconhecidos para o Ocidente foi ele que começou isso os próprios escritos do Confúcio se não fosse Mateo Ritch nós não teríamos acesso então ele foi o primeiro que começou a introduzir a alta cultura chinesa no mundo ocidental então foi assim um desbravador absurdo porque ele mudou, revolucionou completamente a história chinesa tendo acesso a corte, convertendo os intelectuais trazendo figuras da alta classe chinesa e assim por diante e também conversões entre pessoas comuns do povo eles ficavam... os jesuítas dessa época tinham isso eles tanto faziam apostolado com os intelectuais, com a monarquia quanto faziam apostolado na rua e convertiam centenas de pessoas, batizavam na rua e tal então ele dava catequese para as pessoas na rua e ao mesmo tempo convertia as altas classes e... então portanto ele foi recebido teve uma aceitação razoável claro, teve dificuldades também como de se esperar sofreu várias perseguições pontuais mas assim, basicamente ele foi... e ele era uma profundidade absurda porque tem estudos da cultura chinesa que até hoje a gente pega a referência lá ao Mateo Ritch dentro dos estudos da própria cultura chinesa então, dada a profundidade que ele estudou da coisa o conhecimento dele do chinês era muito profundo deu para ver assim você vê pelos comentários dos interlocutores de Mateo Ritch eles comentavam sobre ele como se... assim com um nível de aceitação que era surreal isso aí vocês imaginem que a China do século 16, 17 não era exatamente a China mais aberta para ideias novas, para figuras ocidentais então chegava lá um italiano que nasceu nos Estados Papais era uma figura bastante diferente que os chineses estavam acostumados e aí quando ele encontra a filosofia de Confúcio ele simplesmente se apaixona ele fala isso aqui é maravilhoso isso aqui é um negócio impressionante e aí ele começa a descobrir o seguinte tanto que ele escreve isso nos textos dele que era uma impressão que eu antes de conhecer quem era o Mateo Ritch antes de estudá-lo eu já tinha essa mesma impressão de que a influência do budismo e do taoísmo é muito negativa na cultura chinesa então ele tem uma opinião negativa do taoísmo e negativa do budismo porque o taoísmo ambos tem um certo princípio de certo modo panteísta e de certo modo romanda um certo nada seja um vazio de consciência seja um nada alguma coisa nessa linha portanto eles têm uma espécie de apagar a pessoa se diluir numa unidade panteísta uma gota do eu sou uma gota que vai voltar para o oceano então tem esses elementos e portanto o Mateo Ritch considera essas influências negativas agora Confúcio ele vê como uma influência moralizante porque Confúcio está buscando uma vida virtuosa e ordenada e ele tem ele tem um princípio divino ao qual ele adere e esse princípio divino é muito interessante porque é uma certa concepção de divino mas não é definida não é um panteísmo definido mas quando você lê os analectos dá a entender uma espécie de divino transcendente embora não seja muito claramente pessoal mas ao mesmo tempo ele conecta a busca do conhecimento Confúcio com a moral e portanto com uma certa aderência a esse divino embora isso tenha um caráter diferente do ocidente porque isso tem um forte elemento de ordem cívica e harmonia que é um elemento tipicamente chinês mas de qualquer maneira Mateo Ritch viu na figura do Confúcio uma figura muito semelhante à do Sócrates por exemplo que é de fato interessante porque Sócrates foi adotado pela igreja como filosofia notoriamente Clemente de Alexandre mas todos os padres da Capadócia Agostinho vão abraçar a filosofia socrática platônica e Sócrates morre acreditando em um deus único certo? então ao mesmo tempo que Sócrates tem uma filosofia moral e como fala Agostinho é o que trouxe o todo da busca filosófica conectou a busca filosófica com a busca da melhoria da alma então de fato o paralelo é bom de ser feito o que acontece então portanto é que ele vê Confúcio como a figura mais filosófica nesse sentido certo? ele escreve um livro chamado O Verdadeiro Significado do Senhor dos Céus e aí ele fala lá que tem esse conceito chinês antigo que é o conceito do Senhor dos Céus e que esse conceito ali do Senhor dos Céus seria o equivalente ao deus cristão o livro é muito complexo ele envolve esses elementos que eu falei por exemplo ele vai que vai tudo eu li nas traduções então assim tem coisas que eu não sou capaz de entrar nas polêmicas no detalhe porque eu não li em chinês então eu não sei como que está escrito em chinês quais são os termos em chinês e nem sei nos alalectos quais são os termos em chinês então dado que a coisa vai terminar em controvérsia então me eximo de saber quais são os termos estou aqui me baseando nas traduções mas não deixa de ser interessante e o próprio Mateo Ritch então ele vai comentar sobre isso ele vai falar olha ele está discutindo o livro tem uma forma de diálogo é ele discutindo com o intelectual chinês então o cristianismo sendo trazido de um lado e aí ele faz uma apologia da criação da noção de um Deus criador aí ele utiliza muito Platão e Aristóteles ele fala do primeiro motor imóvel por isso que ele vai colocando a necessidade de uma criação para o mundo portanto afastando os chineses de uma ideia por exemplo de que o mundo sempre existiu ou de uma ideia que poderia mais identificar Deus com o mundo certo ao mesmo tempo ele vai colocando a noção de providência que não é clara para o chinês e vai colocando uma busca pelo bem como transcendente ele vai ressaltando o aspecto da transcendência nesse ponto bem platônico e ele vai colocando transcendência tal 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 então isso o intelectual chinês vai colocando então ele concorda por exemplo com ele fala assim não entre nós os mais inteligentes dentre nós considera a superioridade do Confúcio em relação a o taoísmo ou budismo e não só nós consideramos a superioridade do Confúcio como nós também não tomamos num sentido literal necessariamente esses determinados ritos determinadas situações certo então nós formamos isso aqui como uma uma coisa nós não temos ele reduz ele faz o intelectual chinês reduzir o aspecto supersticioso da cultura tradicional chinesa então colocar isso dá uma diminuída mas ao mesmo tempo o intelectual chinês não é cristão então ele tem várias dúvidas tem várias coisas lá que ele vai aos poucos se embolbando ao cristianismo e daí ele coloca de uma maneira como se encontrar o Deus cristão fosse trazer a novidade do evangelho por um lado mas ao mesmo tempo retomar uma tradição chinesa que teria sido perdida essa é a forma como ele coloca e o livro parece que foi bem impactante parece que realmente começou a funcionar as pessoas começaram a se converter e tal fato é que isso gerou uma polêmica gigantesca porque os dominicanos e os franciscanos depois chegaram lá na China e olharam e aí eles viram os missionários jesuítas participando dos ritos confucianos e aí criou um fogo quebra-pau porque daí falaram o pessoal está metido com o paganismo não sei o que daí virou uma confusão e essa confusão durou por volta de uns 70 80 quase 100 anos durou a confusão imediata na verdade de certo modo ela dura até hoje e mais precisamente durou mais intensamente até o papado de Pio XII que a gente está falando de 200 anos depois do acontecido por que a confusão foi tão grande bom os pontos de polêmica foram dois principais um o Mateo Ritch defendeu que os ritos isso é a chamada controvérsia dos ritos chineses o Mateo Ritch defendeu que os ritos chineses de culto dos dos ancestrais de louvor do próprio Confúcio eram ritos na verdade políticos civis que não tinham um caráter religioso não tinham uma crença por trás mas que talvez e aí ele mesmo ele mesmo coloca talvez tenha um elemento supersticioso mas o melhor é tolerar não sei o que então ele coloca ele mesmo quando ele vai colocar esses ritos é colocado desse modo e a outra polêmica sobre isso que é se os termos chineses antigos que dizem respeito a céu senhor do céu shang ji uma coisa assim se esses termos poderiam ser utilizados pelos missionários para se referir a Deus ou se isso corromperia o conceito de Deus tal como se entende entre os cristãos e aí a coisa vai estourando eu como eu disse eu não tenho um conhecimento chinês para saber se da tradição chinesa para saber se o termo é adequado para se referir a Deus nós podemos com uma certa segurança por tudo que eu li da coisa pelas cartas estudo entender que de certo modo Mateo Ritch foi um pouco otimista demais assim mas totalmente compreensível dado os estudos e engraçado que todo mundo que olha a polêmica vê o quanto ele era como nós falamos que ele foi um pouco generoso é porque ele mesmo escreve no texto e fala é talvez tenha um despersticioso aí resultado é passa o período de Mateo Ritch e aí vem as gerações seguintes e a polêmica vai estourar quando vai um legado papal do papo do papa clemente 11 daí o papa vai chegar lá o legado vai dar uma confusão danada e daí o papa vai dar um decreto proibindo os missionários de participarem dos cultos proibindo se utilizar o nome que o Mateo Ritch utilizava no sentido de se referir a Deus e assim por diante então proíbe uma série de coisas e isso cria uma confusão muito grande agora parece portanto e quando você lê alguns textos católicos antigos eles dão como tendo sido certa questão resolvida 100% com esse documento Clemente 11 que o papa realmente de fato condenou a questão dos ritos e tal só que a coisa complica porque Pio XII revogou mudou a disciplina em relação a essa questão dos ritos então ele mudou ele simplesmente falou não, não de fato olha evitando o caráter supersticioso evitando a participação ativa não sei o que é bom que os ele coloca assim não, não é ruim que os os missionários participem dos ritos civis confucianos porque eles tem um caráter civil e não sei o que e tal, tal, tal então a coisa de fato é muito complexa o Pio XII reforça embora ele pelo menos no documento que eu li não toque na questão do termo senhor dos céus ou não sei o que que os chineses antigos utilizariam ele toca mais na questão dos ritos civis e de fato ele dá uma permissão ele muda a política em relação a isso do Vaticano então resumindo a polêmica foi mais ou menos isso que foi a controvérsia dos ritos o que que nós podemos ter certeza e o que que nós não temos certeza pelo menos eu não tenho certo nós podemos ter certeza porque isso não foi contestado em ponto nenhum que Confúcio enquanto tomado como filósofo sem ser tomado como um sábio religioso até antes de fazer esse vídeo eu acabei de ler um trecho no Analectos que pelo menos na tradução que eu tenho ele fala explicitamente o mestre sempre falam os discípulos falando do mestre semelhante a Pitágoras eles falam olha o mestre não fala sobre o sobrenatural e daí tem um outro trecho que ele fala o divino mas ele usa esse termo o divino os céus mas ele não adentra isso é fato você vai lendo o texto ele não fica qual é a natureza do divino parece que ele de fato reconhece um divino e não quer se arroga tem uma certa humildade de simplesmente não sair falando quais são as propriedades desse divino enfim com toda tranquilidade na polêmica nós podemos afirmar Confúcio tomado enquanto filósofo é extremamente valioso para o estudo daqueles que são cristãos de todos no geral é um filósofo valioso e que se não deve ter que aí já é muito mais polêmico se não vai ter o mesmo status que o Sócrates teria face à tradição cristã no mínimo merece uma apreciação cuidadosa enquanto filósofo político moral e esse esforço monumental do padre Mateus rite nos indica que se deu essa polêmica de 200 anos é porque pelo menos como filósofo nós podemos ter uma certa tranquilidade de que é um estudo valiosíssimo quanto à questão dos ritos aí envolve conhecimento que eu não tenho se os nomes chineses eu acho muito bonita a noção de que os chineses antigos se aproximariam e isso é muito valioso tem um mito por exemplo você pegar o jornal da para o oeste é engraçado os chineses sempre tiveram uma tradição mítica de que do oeste viria uma espécie de redenção embora o jornal da para o oeste é totalmente compatível com tudo que eu estou falando porque é budista para caramba e tende para o nada é confuso e tal mais dependente tem lá o deus macaco lutando e tal mas enfim é divertidíssimo também como obra de literatura muito valioso mas filosoficamente é outra linha diferente dessa confuciana mas tem essa tradição de que do oeste vira uma certa salvação que é muito interessante tem o fato da pureza bondade ser representada no chinês com a questão do cordeiro isso de fato é uma é uma tradição que tem e eles se referem de fato a um divino certo isso é um divino meio genérico esse termo pode ser usado para descrever deus tal como entendido pelos cristãos não faço a menor ideia ter que entender qual que é a tradição qual que é o termo esse termo amigo faço a menor ideia não faço simplesmente não tenho a menor competência para falar isso outro ponto da controvérsia os ritos então o que nós podemos ter como segurança desse ponto simplesmente o fato de que certamente Confúcio é muito valeu quanto filósofo político moral e assim por diante e que Mateo Ritchie foi uma figura extraordinária isso é uma certeza porque assim ele foi considerado servo de deus foi nomeado servo de deus pela igreja e em nenhum ponto mesmo os maiores críticos colocaram em xeque o caráter dele e a figura missionária incrível que ele foi então mesmo assim o ápice da crítica não chegou a esse ponto eles viram nele realmente uma figura que é uma figura importante claro que um pouco dessas críticas tem a ver porque o século 17 foi marcado por uma briga imensa dos jesuíticos dominicanos a ordem jesuíta foi colocada em xeque então tem um elemento nessa briga aí político mais amplo que não se resume só a questão da China né enfim é então isso a gente pode ter uma segurança o valor de Mateo Ritchie o valor de Confúcio quanto aos ritos também não faço a menor ideia como é que eu vou saber se esses ritos e tal só o único ponto que já aportei que não tem controvérsia é que o próprio Mateo Ritchie fala que talvez eles tenham elementos supersticiosos que isso demanda cuidado isso o documento de Pio XII reitera né então nesse ponto o documento de Pio XII não anula o de Clemente XI os dois estão numa mesma linha embora ele anule nos pontos disciplinários isso é uma questão que fica para os especialistas em ritos confucianos ou ritos chineses civis essa polêmica de uma maneira muito triste não chegou ao seu final da maneira como todos esperavam porque Pio XI muda essa política a atividade missionária na China de fato começa a crescer muito e veja Pio XI ele fala assim é Pio XII aliás muda mas Pio XII muda num contexto Pio XII vai escrever documento condenando o modernismo e não sei o que então Pio XII não é exatamente que mudou assim porque era pouco preocupado com questão de perda doutrinal era extremamente preocupado e a atividade missionária na China cresce muito só que o problema é que dura pouco porque ele revoga isso e pouco tempo depois vem o comunismo e daí com a ascensão do comunismo a igreja é totalmente perseguida totalmente relegada e aí os papas a questão da China vai envolver muitas condenações as perseguições dos cristãos condenações ao comunismo e uma situação muito conturbada para todos os chineses e o próprio Confúcio vai sofrer a perseguição porque os comunistas vão lá e vão queimar a livro do Confúcio e vão não sei o que e tal e depois claro a coisa vai sendo atenuada nos dias de hoje é bem mais atenuada do que foi na época do Mao Tse Tung em muitos aspectos mas o próprio Confúcio vai ser perseguido junto com os cristãos e a própria cultura tradicional chinesa vai se perseguir então isso é pior para todos então esse é outro ponto que é seguro que os comunistas são piores para todos isso também é um ponto que dá para ser afirmado com muita segurança enfim então fica o convite para que se estude mais aí a questão que é muito interessante da controvérsia dos rios chineses que se estude muito mais Mateu Hitch e esses grandes missionários jesuítas que foram figuras assim disruptivas figuras que mudaram a história todo mundo fala assim abertura cultural vamos sair do paradigma ocidental vamos olhar para o oriente então pronto então está aí um cara que saiu do paradigma ocidental e foi lá olhar para o oriente que foi os jesuítas esses olharam muito mais do que esses outros que saem falando contra a cultura ocidental e não fez isso contra a cultura ocidental fez isso valorizando a cultura ocidental trazendo ela para o oriente fazendo um diálogo verdadeiro não relativista isso dá para se colocar com muita clareza que seguindo Aristóteles Mateu Hitch não era um relativista não era não sei o que pelo contrário o servo de Deus estava sendo realmente muito fazendo um verdadeiro diálogo não essa diluição de tudo e fica o estudo do Confúcio como filósofo político e moral que é muito valioso também que pouca gente estuda porque às vezes confunde ele o Chesterton engraçada a opinião do Chesterton Chesterton não via Confúcio como como sabe o religioso mas como filósofo aliás ele até brinca ele fala assim ah o pessoal fala que as religiões orientais são compatíveis com o Cristianismo na verdade eles estão falando do Confúcio e na verdade Confúcio não fez teologia na verdade ele fez filosofia e é por isso que os caras acham que é compatível então de certo modo ele conhecia também essa controvérsia no do Homem Eterno ele chega a falar que Confúcio era um agnóstico mas é aquilo que ele está querendo dizer não era que Confúcio não tinha uma ordem religiosa simplesmente ele está querendo separar realmente Confúcio de uma noção de teólogo e tal então o Chesterton tem um certo preconceito Confúcio em algumas coisas sem dúvida um pouco às vezes eu sou um pouco mais favorável Confúcio que o Chesterton mas a opinião do Chesterton me parece bastante correta assim no geral parece que vai na linha aí muito sensato então é isso estudar mais Mateo Rich todas essas figuras fantásticas acho que fica o convite aí a todos Muitíssimo obrigado aí pela audiência não deixem de se inscrever no canal compartilhar o vídeo e procurar meu site guilhermefreire.net eu indico esse livro do Confúcio e outros muitíssimo obrigado do Confúcio Obrigado.